Fala pessoal, tudo bem? Agora, quando eu tô gravando isso aqui, é final de tarde, tá? Então aqui são precisamente 5 horas, 5 pra 5 Tá? E tá um dia lindo Mas é mais pra mostrar pra vocês um vídeo rápido Da situação do meu limoeiro aqui, ó Olha só O limoeiro tá cheio de florzinha, pessoal, ó Cheio de florzinha Brotação nova saindo Olha isso aqui, pessoal Olha que coisa linda Olha que coisa linda isso aqui Quantidade de flores, pessoal Olha aqui, ó Botões florais, tudo por abrir Tudo por abrir aqui, pessoal Tem mais, ali tem mais Obviamente não vai segurar tudo, né? Mas tem muita, muita, muita flor Temperatura tá bem baixa aqui, pessoal Tá em torno de uns 15 graus Baixando, geralmente a noite chega a fazer 7, 6 graus Olha ali, ó Tem mais Limãozinhos se formando aqui, ó Olha ali, pessoal Olha que coisa linda Entendeu? Então era mais pra mostrar pra vocês Como é que tá A situação do limão Tahiti Tá, pessoal? Depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês Outra hora Quando já estivesse formando Os limões Que eu estivesse segurando, tá? Então um pezinho de limão Tahiti Que tá num vazinho de aproximadamente Sei lá, 20 litros É uns 20 litros aqui Tá bem florido, bem nutrido Ele tá cheio de brotaçãozinha nova Essa folha meio branca É porque eu pulverizei nele É terra de etomácia Mas o resultado dessas brotações E dessa quantidade de flor É o tratamento que a gente faz orgânico Com o Brutal Plus O Brutal Plus é um biofertilizante líquido Que a gente costuma utilizar Nas frutíferas aqui de casa Então ele E dá uma Um resultado bem Bem considerável, pessoal Tá Pra mostrar pra vocês Hoje mesmo Era o O limão Tahiti Tá Agora eu vou Mostrar pra vocês Ali rapidinho Como é que tá Aquele enxerto Que eu fiz de abacate As florzinhas estão se desenvolvendo As folhas estão se desenvolvendo Olha aí, pessoal Ó As folhinhas estão se desenvolvendo Ó Tá Fica bonitinho Esse outro tá ali Eu ainda não enxertei Nem sei o que eu vou fazer Se eu vou enxertar ele ou não Mas se eu enxertar Eu vou mostrar pra vocês Eu botei de volta aqui, ó Como vocês podem ver Eu botei de volta o plástico Pra ficar mais um tempo Porque agora começa um período bem úmido E se ele não tá totalmente cicatrizado Pode vir a complicar Né De repente pegar um fungo Alguma coisa aí E estragar o enxerto Tá, pessoal Aqui eu já tenho A laranja sanguínea E ela saiu uma outra brotação Aqui, ó Ó Com bastante vigor Eu tô cuidando Porque esses brotos novinhos Costuma aparecer doença E eu notei que aqui Tá aparecendo umas formiguinhas Aqui, ó As formiguinhas pequenas Aqui Vou fazer um tratamento Com uma receitinha Que depois eu postar no canal Que eu já vi Que leva bicarbonato de sódio E mais algumas coisinhas Que eu não vou falar agora Pra vocês olharem depois no vídeo Mas é bem interessante, pessoal Eu fiz a aplicação Com Brutal Plus Nela também Ela tá bem Olha ali, ó Pelo que a gente tá vendo ali, ó Tem umas brotações novas Ali pra nascer, ó Deixa eu focar Tá, pessoal Mas tem que dar uma cuidadinha Melhor dela E aqui do lado tem o mirtilo Olha a quantidade de florzinho Aqui, ó Botãozinho se formando Botão floral Aqui tem mais brotação nova Aqui por cima Agora começa a época dele, né, pessoal Começa a época do mirtilo Ele Ele tende a A soltar botões florais E Porque no inverno aqui, né Ele Ele dá um resultado bem legal Aqui, pessoal As pitaias Como elas estão Tão bonitinhas Tá vindo Ó Brutinho novo aqui em cima Esse aqui saiu Tá crescendo rápido Olha aqui tem mais Então agora A tendência é ela começar A evoluir Tá, pessoal Foi um videozinho rapidinho Mais pra mostrar pra vocês Tá Como é que tá O desenvolvimento das plantas aqui E em seguida Eu vou trazer um vídeo novo aí Com uma receitinha legal Aí pra quem quiser aplicar Pra fazer esse tratamento De inverno agora, tá Agora começa a ficar Um período chuvoso Aqui no sul E é bem complicado Olha o abacateiro aí Esse aqui é enxertado E aí, coloco ele no chão Ou não coloco? O que eu faço? Não tem muito espaço aqui, gente Mas eu queria colocar ele muito No chão Esse abacateiro aqui Tá lindo Olha isso aqui Olha que coisa linda Olha a quantidade Do canal a crescer Colabora com a gente E faz Estimula a gente A trazer conteúdo novo Tá Vamos ficando agora Nesse final de tarde aqui Nesse dia maravilhoso Olha que sol lindo Lá no fundo Lá, ó Tá, pessoal Um abraço a todo mundo Fique com Deus Um ótimo final de semana